A questão é que se você está usando o seu pessoal para o trabalho, tem que deixar de ser pessoal. Se o seu Instagram pessoal está sendo usado para o trabalho, ignora a pessoalidade dele, ele tem que virar seu Instagram de trabalho. Ali, a pergunta para você postar no Instagram qualquer coisa tem que ser muito simples. Isso vai me agregar enquanto profissional? Sim, posta. Isso vai me agregar enquanto profissional? Não, não posta. Isso vai me agregar enquanto profissional? Não sei. Então, se não fosse você, eu não postava também.